...contra a rede Globo, a Globo News. A Globo News de manhã, eles entraram e começaram a tirar foto. E aí quando saiu o noticiário, a repórter falou que aqui existiam vendedores de drogas e a Globo News tinha fragou, ele falou, a repórter fragou as pessoas com pano no rosto. Na realidade, esse pano no rosto é para que a fumaça que a polícia de choque fosse jogar lá pra dentro, que a gente sabe como eles atuam, se protegessem, inclusive proteger os olhos, proteger o rosto. E a TV Globo, ela caluniou, com uma forma caluniadora, ela enviou uma mensagem que incita a essas pessoas a entrarem lá. Então por isso que nós aqui dizemos... O povo não é bobo, abaixa a rede Globo! Abaixa a rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a rede Globo! Abaixa a rede Globo! Como professora eu digo isso! Abaixa a rede Globo! Abaixa a rede Globo! Abaixa a rede Globo! A gente está ganhando educação, não é pra isso! Abaixa a rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a rede Globo! O povo não é bobo! Abaixa a rede Globo! Então, eu queria chamar a todas as mídias que estão aqui, e eu vim aqui como morador, como que estou lá dentro, ocupando, estou morando em cima de uma árvore como resistência, porque eu acredito que nós temos que resistir com o nosso coração, a nossa dignidade, as nossas consciências limpas. E a Correio de Globo agora, nesse exato momento, ela está prejudicando a imagem do índio, favorecendo os empresários. Então, o que ela está ganhando, afinal de contas? Por que ela demorou a se pronunciar aqui agora? Porque quando temos oportunidade dela vir aqui falar sobre nós, ela pega uma imagem e bota uma mentira em cima disso, distorceu essa informação. Então, nós, nações indígenas, queremos que a Rede Globo se reporte e seja punida, punida, porque não pode ficar mais essa forma que a mídia nos discrimina. Então, nós queremos que a Rede Globo agora, nesse exato momento, para o nível nacional e internacional, se reporte e venha a falar a verdade, a qual, infelizmente, ela nunca falou a verdade. Ela só destruiu a imagem do Brasil, destruiu a imagem do índio e destruiu a imagem do povo. Ei, companheiro! Ei, companheiro! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, irmão!